A violência entre budistas e muçulmanos em Mianmar já provocou a morte de pelo menos sete pessoas. A secretária de Estado americana Hillary Clinton pediu nesta segunda-feira o fim imediato da violência religiosa. Hillary disse que os Estados Unidos estão preocupados com as informações sobre a violência étnica e sectária no oeste do país e pedem às partes que mantenham a moderação e cessem os ataques. Clinton também pediu uma investigação rápida e transparente sobre a recente violência em Rajini, região que está em estado de emergência por causa da onda de violência religiosa entre budistas e muçulmanos. Segundo a imprensa oficial, os confrontos em Rajini deixaram sete mortos, 17 feridos e 500 casas destruídas.